E10 Xiaomi O robô aspirador E10 da Xiaomi é um ajudante top para limpar a sua casa. Ele faz tudo, aspira, varre e até passa pano. Tudo isso controlado por aplicativo ou voz, facilitando muito a nossa vida. O Xiaomi E10 não brinca em serviço. Com o seu design inteligente, ele é capaz de ultrapassar obstáculos e alcançar os lugares mais difíceis embaixo de móveis. Ele oferece uma limpeza otimizada e o seu sistema de mapeamento via sensor giroscópio assegura de mais eficiência em cada passada, evitando ter que fazer o trabalho de novo. E não para por aí. O seu poder de sucção de 4000 Pa e a habilidade de se recarregar sozinho colocam o E10 entre os melhores robôs aspiradores do mercado atualmente. Isso em termos de custo-benefício. Além disso, a autonomia de até 110 minutos garante que ele não vai deixar nenhum canto por limpar. O modelo está disponível em duas versões, com base por R$ 2.389,00 e o modelo sem base por R$ 1.160,00, oferecendo a flexibilidade para todas as necessidades e bolsos também. Com uma avaliação média de 4.5 estrelas baseada em 48 reviews, o E10 é consistentemente elogiado pela sua limpeza eficaz. No entanto, vale dizer que alguns usuários apontam limitações como a ausência de barreiras virtuais e a necessidade de intervenção em espaços muito grandes. Apesar disso, a capacidade de lidar com diferentes tipos de piso e a eficiência geral na limpeza recebem destaque aqui. Se você está considerando investir no Xiaomi E10, lembra de preparar o ambiente para otimizar o seu desempenho, como remover fios soltos e pequenos objetos do chão também. E embora o robô tenha um excelente sistema de mapeamento, é importante você notar que ele não salva os mapas entre as limpezas. É bom você saber disso antes de comprar para ajustar suas expectativas quanto à navegação em ambientes mais complexos. Mas mesmo assim, o robô aspirador E10 da Xiaomi se mostra ser uma escolha sólida para quem quer facilitar a rotina de limpeza doméstica. Embora ele tenha suas limitações, como a gestão de mapas, seu desempenho geral, flexibilidade e funcionalidades avançadas, como controle por app e voz, garantem a sua posição como uma das melhores opções do mercado. Se você quer menos tempo limpando, o E10 pode ser sim o assistente ideal para você.